Como sabem, a Água Global é uma feira muito representativa da agricultura em Portugal e nós fazemos questão de estar sempre presentes. Não é de modo nenhum prestar por estar. Estamos presentes porque necessitamos e é uma ajuda também que prestamos para o desenvolvimento da agricultura. Os concessionários da auto-industrial e de toda esta parte agrícola é habitual estarem sempre presentes. Quando vamos apresentar uma nova marca, acredito que vamos ter sempre o mesmo sucesso que tivemos nas últimas edições. Agora, a expectativa para a Água Global aqui no Quenema é uma incógnita. Toda a gente espera que as coisas corram tão bem ou melhor como na Água Global e para nós vamos estar presentes e esperemos que as coisas corram como correram até agora. Vamos apresentar uma nova marca, a marca TAF. Apresentámos aqui na Feira de Santarém um modelo de 26 cavalos. Estamos a preparar para a Água Global a apresentação de mais três modelos. Um de 55, um de 65 e um de 75. Já se adequa mais ao trabalho que é feito na Água Global. Já é um trator para campo aberto, pequenas propriedades, mas de qualquer modo muito diferente deste 26 cavalos. Nessa altura vai ser uma experiência tanto para nós como para os clientes. Os tratores devem chegar mesmo a tempo da abertura da Água Global. Nós, como os clientes, vamos experimentar em conjunto os tratores. Esperemos que o resultado seja positivo, que é aquilo que todos desejamos. O que é 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 o que é. O que é 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 o que é. Legenda Adriana Zanotto